Escuta seu garçom Só ando embriagado, bebendo de bar em bar Tô sofrendo, arrependido, pedindo pra ela voltar Mas eu sei tá complicado, eu pude ver no status dela Que ela já tem um outro alguém, já tem um novo namorado Garçom, o que eu posso fazer? Já mandei umas mil mensagens, ela não quis responder Garçom, cada dia eu sofro mais Tô perdendo a vergonha, hoje mesmo eu vou atrás Eu vou, eu vou Isso é o gladiador falando de amor Mas eu sei tá complicado, eu pude ver no status dela Que ela já tem um outro alguém, já tem um novo namorado Garçom, o que eu posso fazer? Já mandei umas mil mensagens, ela não quis responder Garçom, cada dia eu sofro mais Tô perdendo a vergonha, hoje mesmo eu vou atrás Garçom, mas o que eu posso fazer? Já mandei umas mil mensagens, ela não quis responder Garçom, cada dia eu sofro mais Tô perdendo a vergonha, hoje mesmo eu vou atrás Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou